Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para a emissão da CNB do município de Santo Antônio da Barra O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui no meio onde está escrito Cidadão Procurar a opção Emissão de Certidão de Debs Feito isso, é só você fazer o que se pede Tipo de emissão, Contribuente, CPF barra CNPJ Você informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Nesse quadrinho cinza pessoal, você clica e aguarde um pouco Até que seja redirecionado para essa página aqui E a partir de agora é muito simples É só você vir em MC Certidão e pronto Imprimir e aguarde mais um pouco até que seu documento seja impresso Ok? E pronto pessoal, documento impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CNB do município de Santo Antônio da Barra Muito obrigado pela sua atenção